Música 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 Deus santo rei, tu irá Deus santo rei, tu irá Deus santo rei, tu irá A gente são benedictas, a laraias, a gente são benedictas, a laraias, O povo abençoa, o povo abençoa. Aisão, o fim de te arraste 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 Ai, agora eu agradeço Ai, agora eu agradeço Ai, uma palavra no machão Ai, uma palavra no machão Ai, uma palavra no machão Aisão, o fim de te arraste Ai, uma palavra no machão 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 Ai, um fim de te arraste Ai, uma palavra no assassino Ai, uma palavra no machão Amém.